Salve rapaziada, Davzinha FF trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje vamos conferir um X1 muito top Entre o Zangado Verso o Lipinho, o Zangado aí que é um dos melhores Mobile, beleza? Em termos de movimentação Aí rapaziada, o homem é absurdo E surreal, e o Lipinho que é o da Medellín Né rapaziada, vocês conhecem também o Lipinho aí que é massa Sem dúvida nenhuma, então rapaziada, X1 Insano pra vocês, se você tá aqui pela primeira vez Já aperta nesse botão de se inscrever Ativa o sininho que fica do lado, compartilha com seus amigos Esse vídeo que é muito importante, hoje tem Ranked Pro X Aí beleza? Vou trazer aqui pra vocês Beleza? Fique com Deus, até a próxima Fui da VFF na voz É nóis doidão, tamo junto Você aí, quer comprar diamantes mais barato E de forma segura? Acesse Redos Coins Ou melhor, é só acessar o link que tá na descrição Que você já vai direto pro site e vai comprar diamante Mais barato do que em qualquer outro lugar Bora em mãozão, bora em mãozão, entendeu? Caralho, eu tô da mesma coisa A gente tá na cara, né? Não vou dar peito não, idiota A gente tá na cara, né? A gente tá na cara, né? Idiota Ah, sanguíte, pula batendo a... Ui Tomou Agora tu tomou Ah, puxou no gelo Nem foi no pé O gelo agora é grudo, que eu não tô sabendo Caraca, mano Só peito, viado Vai tomar agora Caraca Clip sai, tropa Só peito Vai tomar agora Pá Mano, já percebi muito isso, tropa Quando eu tô com 500 Agora? Rapaz, bicho Quantos zangados Eu jogo desse, cara Não tô com 500, não? Olha, lipx0 Treme não, milipim Treme não, pega analógico, lipim Não sabe movimentar não, lipim Pega analógico Pega analógico, lipim Sabe movimentar não, lipim Pega analógico, lipim Era chato, né, viado? Lipim não vai me dar um whey, né, lipim Não vai dar um whey, mano, né, lipim Calma aí, pô Não vai dar um whey, mano, né, lipim Tá se concentrando contra o mobile, né, lipim Beleza Ele ainda perde O cara não consegue nem dar capa Não é isso Deserte, ah não, desert não, galera Deserte não queima, baile Deserte só primeiro Só primeiro, pai Vai fora, cara Só primeiro, só primeiro, só primeiro, tropa E ele que tá mandando, né, mandando Ele que mandando, né, mandando Bora um dab, pô Bora um dab de deserto, pô Caraca, ainda bem que eu tô com a lock Nossa Caraca, eu tava com medo de muito agora Que lixo, uma vale duro você, rapaz Lipim Oi Tá jogando aí E é isso Vou puxar no lipim Pulei botando Voltei já, voltei já Isso aí, pulei botando Eu pulo botando, lipim Sai dessa, bobão Pulo botando, pô Pulo botando, pô Pulo botando, lipim Mobile, duro Pulo botando, lipim Mobile, duro Sem se 0,0,1 Durão Isso aí é um duro, rapaz Xinga ali, mandara Esse duro Tá te chamando de poda aí, lipim Vai deixar Tropa Falta Deixa os likes aí amanhã Amanhã continua viva Esse cara O rei da move está de volta Caralho, tranquilo Que hype é esse, pai Tá de volta, né, pai Fazer o quê? Tomou 34 Rapaz, lindo Isso aí é duro, rapaz Olha agora ele pulou e botando Ai, ele pulou e botando Ai, lipim Ai, pulou e botando, lipim Pulou e botando, lipim Pulou e botando, lipim Caralho, galera Você vai pular não, viado Não vai pular não, viado Você não pode jogar aqui mesmo, mano Eu pulou e botando Bora, rapaz Quando eu falo que eu pulo e botando Eu não acredito Ah, pula o pé, mano Você vê de boca Pai, pai Não dá pra tirar 88, mano Caraca, eu dei 88 não contou, irmão Você é clita parece um índio já dá parece nada um índio meu cabelo tá tudo essa minha mas aqui é um é o mano não foi o caminho é uma fio de boletim os boletins a minha e se eu ganhar só quero um like Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá.